O que fazer com o seu rebolado? O que fazer com essa saia rodada? Se o tambor começa, tua saia gira O mundo inteiro para pra te ver, menina E diz o que fazer com o seu rebolado? Ai, ai, menina, o que fazer com essa saia rodada? Ai, ai, é na palma, é no coro, essa roda gira O que vou fazer pra te ver, menina? Ai, menina, vem pra rodas Ai, menina, aqui vem carimbó Todo mundo balança no teu bailado Por embora segue a ginga do teu rodado Ai, menina, vem pra rodas Ai, menina, aqui tem carimbó Todo mundo balança no teu bailado Por embora segue a ginga do teu rodado Menina, o que fazer com o seu rebolado? Ai, ai, menina, o que fazer com essa saia rodada? Ai, 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 seu tambor começa, tua saia gira O mundo inteiro para pra te ver, menina E diz o que fazer com o seu rebolado? Ai, ai, menina, o que fazer com essa saia rodada? Ai, ai, é na palma, é no coro, essa roda gira O que vou fazer pra te ver, menina? Ai, menina, vem pra rodas Ai, menina, aqui tem carimbó Todo mundo balança no teu bailado Por embora segue a ginga do teu rodado Ai, menina, vem pra rodas Ai, menina, aqui tem carimbó Todo mundo balança no teu bailado Por embora segue a ginga do teu rodado Ai, menina, vem pra rodas Ai, menina, aqui tem carimbó Todo mundo balança no teu bailado Por embora segue a ginga do teu rodado Ai, menina, vem pra rodas Ai, menina, aqui tem carimbó Todo mundo balança no teu bailado Por embora segue a ginga do teu rodado Ai, menina, vem pra rodas Ai, menina, aqui tem carimbó Todo mundo balança no teu bailado Por embora segue a ginga do teu rodado Ai, menina, aqui tem carimbó Ai, menina, aqui tem carimbó